Foi realizada hoje a abertura da sétima edição da exposição de artes visuais na escola. A amostra é que está na galeria J. Inácio, em Aracaju, conta com a apresentação de 45 obras. A exposição foi aberta ao público até o dia 3 de outubro. Na tela. Obras retratadas em desenho, colagem, pintura, arte digital, fotografias e esculturas que trazem o olhar de jovens artistas. A AVI, essa exposição, ela traz para a gente a consolidação de várias ações que começam na sala de aula das nossas escolas públicas estaduais. Então essa expressão, a arte se expressar pela arte, diz muito do nosso alunado. E estamos na oitava edição. Hoje, a cada ano, a gente se surpreende com a qualidade dos trabalhos feitos pelos nossos estudantes. Marjorie é estudante do Centro de Excelência Ateneu Sergipense. Desde os cinco anos começou o gosto pela arte, que foi aperfeiçoando com o passar do tempo. Eu não desenhava nada em específico, eu só imitava desenhos. Mas quando você vai aperfeiçoando o seu traço, você consegue encontrar o seu... seu eu. Assim como ela, Camille também está pela primeira vez apresentando obras em uma exposição. Eu não sabia que eu ia ser selecionada. E eu mandei a foto por mandar para a professora, para ela poder me escrever. E quando saiu a lista, eu me senti muito grata. Para quem acompanha de perto o desenvolvimento dos estudantes, sabe o quão importante é incentivar e abrir espaços para a cultura dentro do ambiente escolar. E aumenta também a autoestima desses alunos, quando eles se veem, eles se reconhecem, né, a sua produção reconhecida aqui numa galeria tão tradicional como nós temos. Eles precisam sim do apoio, precisam desse incentivo para que haja esse reconhecimento. E aí E aí